MATEMÁTICA PARA VENCER Você não pode ficar toda a vida para resolver a conta Você já observou que quase todos os problemas de matemática Eles terminam assim Vem uma historinha, blá 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 Aí no final ele coloca Calcule o resultado da conta tal Ou calcule o número de participantes Ou calcule o valor gasto Ou calcule o menor número Sempre tem que calcular alguma coisa Então tem que fazer conta E o que é conta? É você saber fazer as operações matemáticas Adição, subtração Multiplicação e divisão Então todo problema tem que ter cálculo Todo problema Será que todo problema mesmo? Existe algum problema de matemática que não precise de cálculo? Sim Existem alguns problemas que não precisam de cálculo Vamos dar uma olhada em alguns deles aqui Esse problema aqui caiu na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2011 Ele tem aqui uma figura geométrica Na verdade é composto por três figuras sólidas E ele quer que você diga quais são os nomes dessas três figuras Um, dois e três Aí tem as opções aqui Cubo, cilindro, esfera Paralelogramo, esfera, cilindro Esfera, cubo, cilindro Cilindro, cilindro, paralelepípedo, círculo, etc Então legal, não tem que fazer conta É só saber o nome desses sólidos geométricos Beleza Então não é todo problema que requer contas Aí a pessoa que não é boa em conta vai pensar assim Pô, então eu vou torcer pra cair uns 15 desses Aí eu tô garantido Não vão cair 15 problemas assim, tá? Você vai ter no máximo um ou dois problemas como esse que não requerem contas A esmagadora maioria dos problemas vão exigir contas E tem problema que não exige conta, mas é extremamente difícil Por exemplo, eu lembro de um deles, o problema do urso Nossa, o problema do urso é muito difícil Será que algum professor cometeria a crueldade de mandar os alunos resolverem o problema do urso? O problema do urso? Eu vou fazer o seguinte Eu coloquei aqui um link pro vídeo Um outro vídeo onde eu mostro o problema do urso Mas em linhas gerais ele fala assim Um urso andou 40 passos para o sul 40 passos para o leste E 40 passos para o norte E aí ele voltou pro mesmo lugar que ele tava Qual é a cor do urso? Que crueldade, hein? Mas é um problema de matemática, né? Alguém pode achar que é um problema de geografia De biologia Fala de urso Mas ele é um problema de matemática Então eu coloquei lá Tenta resolver esse problema Tá? Mas eu botei no vídeo separado Então para resolver a maioria dos problemas Você precisa fazer contas Fazer cálculos E para isso você tem que saber a tabuada, né? Agora, de uns anos pra cá Muitos professores, alunos Têm falado o seguinte Ah! Não precisa mais decorar a tabuada É, não precisa mais decorar a tabuada É, e aí isso foi degenerado para Não precisa mais saber a tabuada A professora falou que não tem que saber a tabuada Calma aí, você entendeu mal o que a professora falou A professora falou que não precisa decorar a tabuada Porém, você precisa saber a tabuada Ou seja, você vai ter que aprender a tabuada de alguma forma Só que não vai ser decorando como era antigamente Você vai usar outros métodos mais modernos Para aprender a tabuada Até se você quiser decorar, você pode Mas saber a tabuada, você tem que saber Se não, acabou a matemática, né? São coisas diferentes Você tem que saber a tabuada Claro Quanto é que é 6 vezes 9? 8 vezes 7? Tem que saber O que é dito, na verdade, nas escolas é Não é preciso decorar a tabuada Mas saber, você tem que saber Porque muito antigamente A pessoa, quando estava lá no terceiro ano Estudava a tabuada E a pessoa decorava 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 E aí saia dali Caia na prova Saia dali sabendo isso tudo Mas de uns anos para cá Isso foi mudando Foi colocado assim Não, você vai aprender a tabuada Mas não desse jeito Decorando Você vai aos poucos Do que é do passado Eu lembro que a minha irmã Mais nova Ela teve dificuldades Na época dela Para aprender a tabuada Usando esse livrinho E aí eu fiz um joguinho Da memória para ela Eu comprei uma cartolina Cortei os pedacinhos de papel Todos iguais Aí eu escrevi num assim 3 vezes 5 E no outro eu escrevi lá 15 E fiz com vários números assim E aí eu ficava jogando com ela E ela aos poucos Começou a ir aprendendo a tabuada Então é para você aprender a tabuada Agora o método Que você vai usar Para aprender Não é o método de decorar Você vai usar métodos indiretos No passado, por exemplo Um jogo da memória resolveria Mas hoje existem Vários jogos Matemáticos, né? Se você entrar lá na internet Procurar por Match Games Você vai encontrar um monte de joguinhos Eu lembro que tinha um joguinho Que aparecia assim 6 vezes 8 Aparecia na tela Aí aparecia um monte de números assim caindo Aí você tinha que procurar lá Qual desse é o certo? É o 48 Cadê o 48? Pum! Aí você clicava lá no 48 Tinha que clicar a tempo Antes que ele caísse no chão, né? Então aos pouquinhos O aluno vai decorando a tabuada Esse capítulo 2 Ele serve para isso Para você ficar craque Em contas Inicialmente através da tabuada Porém tem muito mais do que isso Olha, a primeira coisa que você vai ver aí É a tabuada cronometrada, né? Eu coloco lá umas tabelas Onde você tem que ir fazendo as contas E marcando o tempo E depois você ver ali Ah, eu fiz isso aqui Em 1 minuto e 30 segundos Aí você quando vai fazer de novo Ah, melhorou Agora eu estou fazendo em 1 minuto e 20 segundos Então foi diminuindo Aí você vai controlando isso Quando chegar a um certo tempo Quer dizer que você conseguiu chegar A rapidez e a precisão Outra coisa que é completamente Diferente do que é feito por aí É a tabuada invertida A tabuada invertida Vai te deixar muito mais craque Por exemplo Quem é 85? 85 é o produto de números Né? Quem? 85 é 5 vezes 17 Bom, tem que saber isso É, se você souber alguns números A maioria dos números Com exceção dos números primos, né? Tirando os números primos Você tem os números Podem ser decompostos em fatores E tem certos números Que são manjados Que vão aparecer na conta Por exemplo 51 É o triplo de 17 É 3 vezes 17 E 85 É 5 vezes 17 Aí você Se você lembrar disso Você vai ver lá no meio de uma conta É, 85 lá no numerador E ali embaixo tem o 51 Opa, isso aqui dá por 17 Vou simplificar os dois Legal Ficou o quê? 5 terços E aí você começa a dominar os números Porque o número normalmente Ele confunde o aluno O cara fica perdido No meio daquele mundaréu de números E ele acaba errando a questão Ou então demora um tempão pra resolver Ou então não consegue resolver Deixa eu falar uma coisa aqui Sobre o nosso cérebro, né? O que tem lá dentro do nosso cérebro? O nosso cérebro é formado por neurônios Eu vou mostrar os neurônios aqui pra vocês Os neurônios são células muito pequenas E nós temos no nosso cérebro Cerca de 70 bilhões de neurônios Os neurônios nascem quando você nasce A criança já vem com os neurônios todos Já vem com os 70 bilhões na cabeça, tá? Só que eles estão, digamos assim, livres É que nem um celular novinho Que tá com a memória zerada O neném só vem com funções básicas Programadas nesses neurônios Que seriam respirar Bater o coração Chorar Etc O que o neném faz, né? Essas funções básicas são só pra começar E aí o neném vai aprendendo Uma série de coisas Aprende o que é papai, mamãe E tudo mais E você continua aprendendo Uma criança com 4 anos de idade Ela está no auge do seu aprendizado É a época em que o ser humano aprende mais coisas Mas você continua aprendendo Por toda a vida Atenção Deixa eu falar uma coisa importante aqui Que não tem nada a ver com a matemática Neurônios não nascem mais Você vem com aqueles iniciais E vai ficar Até morrer com eles E quando é que o neurônio morre? Tem 3 coisas que matam neurônios Matam milhares de neurônios É bom você saber disso, tá? Drogas Matam neurônios Álcool Em excesso Também mata neurônios E o cigarro Também mata neurônios Tá? Então fique longe dessas coisas Agora, olha só como é que os neurônios se comunicam Tem dois neurônios aqui, tá? Eles vão se ligando No início eles estão todos desligados Está um do lado do outro Mas sem se comunicar com os outros Aí quando você vai fazer alguma atividade cerebral Por exemplo Seis vezes oito, quarenta e oito Certo Então Seis vezes oito Quanto que é mesmo seis vezes oito? Aí vai saindo Eu tenho aqui um tipo Um bracinho Que tem em cada neurônio Que se chama Axônio Bom, não importa O fato é que os neurônios Eles trabalham de forma cooperativa Formando uma rede neural Então quando você estuda Você vai ter Esse axônio Ele vai fazer uma ligação Com o neurônio vizinho Isso se chama Ligação sináptica Né? É como se eu fosse um neurônio E esse E esse computador aqui Fosse outro neurônio Eu ia falar assim pra ele Ó Vizinho Seis vezes oito Quarenta e oito Aí esse aqui Na hora de ligar pro outro Ah Seis vezes oito Quarenta e oito Então Por isso que Sete vezes treze É noventa e um Ah Entendi isso Aí o outro lá de onde Vai falar assim Então eu acho que Eu já entendi a solução Daquele problema do urso É assim Você vai tendo Um processo de aprendizado Que é extremamente complexo Não é totalmente entendido Pela ciência É um dos grandes mistérios Da ciência O cérebro humano Mas uma coisa é conhecida Conforme você estuda Você vai aprendendo Através dessas ligações aqui Entre os neurônios Se uma pessoa nunca estudou Ela tá com um cérebro ocioso Tá? Você tem muitos neurônios lá Que não tão Não tão trabalhando pra muita coisa Tá? Uma ociosidade E você não tem aprendizado nenhum ali Conforme você vai estudando Você aprende E o aprendizado é isso aqui São essas ligações Quando você tem uma ligação Você automaticamente vai ter Uma outra mais adiante Pra uma outra função Mais avançada E aí você vai evoluindo Em termos de conhecimento Então veja lá os vídeos Do capítulo 2 Onde você tem A tabuada normal A tabuada invertida A tabuada invertida É assim Quanto que é 56? Ô 56 é 56 Não, calma aí 56 é o produto de dois números Quem é? 7 vezes 8 Então Você tem que lembrar disso Isso é importante? É importante Você não faz ideia Da facilidade Que você vai passar a ter Quando você começar A olhar o número E enxergar O que que ele dá Quem é que multiplicado Resulta nele Tinha um jogo Que eu vi uma vez Que era assim Colocava lá 4 alunos no quadro E aí a professora Dava o número 28 Aí o pessoal lá No quadro escrevia 2 vezes 14 1 vezes 28 Esse é o preguiçoso 1 vezes o número Sempre vai dar certo Aí o outro lá coloca 4 vezes 7 Esse que colocou 4 vezes 7 Ganhou Sabe por quê? Porque são os dois números Mais próximos Que dão o produto 28 Conforme você vai fazendo Esse jogo Fazendo e fazendo Você vai tendo facilidade Para enxergar Essas fatorações E isso vai facilitar Muito os cálculos Que você vai fazer Para frente Ou seja Você vai ser rápido Para realizar As operações Os cálculos todos E vai ser rápido Para resolver o problema Imagina se você Está resolvendo um problema Chega no cálculo Parou ali Travou Calma aí Que agora eu tenho Que resolver essa conta Aí você vai lá Fica toda a vida Fazendo a conta Tem um macetinho Que faz com os dedos Para fazer alguma explicação O cara fica toda Quando ele termina Pronto Dá tanto E o problema Onde é que eu parei mesmo? Pois é Você perde o fio da meada Perde o raciocínio A conta tem que ser Um negócio quase automático Para você Então você tem que ser Bom em conta Todos nós sabemos Que a matemática É a matéria Que a maioria das pessoas Tem dificuldade Mas grande parte Dessa dificuldade Vem daí A dificuldade Nas contas Se você é bom em conta Então você eliminou A barreira que tinha Na sua frente Para você ser bom Em matemática Então é a primeira coisa A você fazer Calcule rápido Aprenda a ser Um bom calculista Manda abraço Aprenda a ser Aprenda a ser Obrigado.